Olá, começa agora o seu jornal daqui deste dia 2 de dezembro, sexta-feira. Seja bem-vindo e confira agora as principais notícias desta sexta-feira. E as principais notícias dadas hoje, é claro, no nosso estúdio de verão, né Ricardo? Exatamente. Bom, você vai saber como fica o tempo em Santa Catarina. E ainda a polícia civil de Santa Catarina investiga fraude no abastecimento de gasolina. Ladrões rendem funcionários para roubar dinheiro de caixa eletrônico em empresa de Pomerode. O coragido do cadeião da rua Inglaterra é preso em Brusque. Pista aprovada para o desafio das estrelas de carte. Também Dilma mantém ministro e confronta comissão de ética. E ainda a matéria direto da TV Cidade de Brusque sobre o desfile de Natal. Tudo isso e muito mais nessa edição do TV daqui que está começando agora. O sol predomina em Santa Catarina com muita nebulosidade no final da tarde. No sábado e no domingo o estado recebe o sol de braços abertos. Mas no final já do domingo, no final de semana, realmente as chuvas podem voltar a acontecer. Essa é a previsão direta do nosso novo estúdio de verão aqui no TV daqui. Polícia civil de Santa Catarina investiga fraude no abastecimento de gasolina. Equipamento alteraria a quantidade de combustível colocado no teque do carro. É exatamente isso. Um golpe pode pesar no bolso do consumidor na hora de abastecer o carro. Um equipamento estaria sendo usado nas bombas para alterar a quantidade de gasolina colocada no tanque. Segundo Elizabeth Fernandes, do PROCON de Santa Catarina, o esquema é conhecido como golpe da bomba baixa. O consumidor abastece 20 litros e dois são sonegados, explicou Elizabeth. Segundo ela, o consumidor que se sentir lesado deve pegar a nota fiscal e ir ao PROCON e fazer a denúncia. A fraude já foi identificada em outros estados. E a polícia civil acredita que seja uma quadrilha de fora atuando em Santa Catarina. A fiscalização nos postos do estado conta ainda com o apoio do Inmetro e deve continuar nos próximos dias. E quatro assaltantes roubaram o dinheiro de um caixa eletrônico do Banco do Brasil, que fica dentro do condomínio industrial da Kili, na rua 15 de novembro, no centro de Pomerode. Os ladrões renderam quatro funcionários que estavam no horário de lanche e tiraram todos os objetos pessoais deles. Isso tudo por volta da uma hora da manhã desta sexta-feira. Na ação, os bandidos trancaram os funcionários no ambulatório e arrancaram os fios de telefones. Segundo a polícia militar, os assaltantes estavam armados e usaram ferramentas para fazer um buraco no caixa eletrônico. A PM não soube informar a quantia em dinheiro levada. Os ladrões fugiram e ninguém foi preso até o momento. E a polícia recapturou nesta quinta-feira um foragido do cadeião da rua Inglaterra em Balneário Camboriú. O traficante Isaac Aparecido Nunes foi reconhecido por um homem que tinha sido vítima de assalto realizado no dia 23 de novembro. A prisão foi feita por agentes da Divisão de Investigações Criminais, o DIC, e aconteceu no bairro Águas Claras. Na mesma localidade, Isaac e um adolescente assaltaram Narciso Florencio, que reconheceu o bandido e chamou a polícia. Para roubar a moto de Narciso, a dupla fingiu que estava armada. Depois, a vítima foi agredida a socos. Isaac e Ricardo cumprem pena de quatro anos e oito meses por tráfico e porte ilegal de arma. Nesse ano, ele aproveitou o benefício dado pela justiça para visitar a família e nunca mais voltou para a cadeia. Ele já havia cumprido um ano e meio e nesta sexta-feira deve ser transferido de Brusque para Balneário Camboriú. E sem vencer um grande prêmio de Fórmula 1 desde 2008, o piloto da Ferrari, Felipe Massa, revelou ontem à tarde que não perdeu o gosto da vitória. Ainda mais quando é o anfitrião de outros 28 pilotos que disputam amanhã e domingo o Desafio Internacional das Estrelas. O evento acontece no cartódromo Arena Sapiens, em Canasvieiras, na capital. E para o motor da festa anual da velocidade na capital, o piloto desembarcou às 15 horas no aeroporto internacional Ercir Luz e foi direto visitar o cartódromo, que teve o circuito desenhado por ele e por Lucas de Grace, campeão da quinta edição no ano passado. Em 2011, o evento tem novidades para a Corrida dos Famosos com a participação de vários artistas. A prova será preliminar na primeira bateria, amanhã à noite, e fará parte do programa Caldeirão do Huck. Os atores Marcos Pasquim e Marcos Breda estarão no grid. Além, é claro, do grande apresentador Luciano Huck também. Grande evento, vale a pena conferir. Dilma mantém ministro e confronta a Comissão de Ética. Irritada com a faca no pescoço, a presidenta Dilma desmoralizou na quinta-feira a Comissão de Ética Pública da Presidência, ao não aceitar de pronto a recomendação de demissão do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, feita pelo colegiado. Disposta ao confronto, Dilma desafiou os integrantes da comissão a demonstrar as razões que embasaram a decisão dos cinco conselheiros e abriu uma crise com o órgão incumbido de vigiar os malfeitos dos ministros e demais integrantes do governo. E ao atropelar a comissão, Dilma deu uma sobrevida a Lupe e ganha tempo político para, segundo assessores, reestabelecer sua autoridade e preparar a mudança no trabalho em poder do PDT, mais cobiçada pelo PT. Lupe, que desde a manhã de quinta-feira ontem fez uma romaria aos gabinetes do Planalto, incluindo o da presidenta Dilma, não está, porém, livre de ser demitido. O caso só deverá voltar a ser examinado na segunda-feira, depois da volta da presidenta de Caracas. E a partir do dia 16 de dezembro, o Posto de Informações Turísticas de Penha, localizado no Terevo de Acesso da Cidade, na SC 414, vai atender em horário diferenciado, de segunda a segunda, das 8 às 18 horas, sem intervalo de almoço. O atendimento em novo horário segue até o Carnaval. No PIT, no visitante encontra informações úteis sobre hospedagem, opções de lazer e gastronomia, e ainda pode adquirir guias impressos com mapas de localização para orientar quem chega à cidade pela primeira vez. Você pode conferir mais detalhes no site www.turismopenha.com.br. E a cidade de Brusque faz belos desfiles nessa época de Natal. Direto da TV Cidade de Brusque, chegando para você, matéria. Muito mais do que o esperado. Esse foi o público que compareceu na Avenida Consul Carlos Renault, na noite do dia 1º de dezembro, para conferir pela terceira vez o desfile de Natal de Brusque. O público deu exemplo de carinho e respeito pelas tradições da cidade e compareceu em massa para acompanhar a celebração. Uma noite maravilhosa, Brusque em massa. Fazia muito tempo que a gente não via essa avenida tão lotada. Esse é o sentimento do Natal, um sentimento tão belo que contagia todo mundo. Nós só temos que desejar a todo brusquense, aos que aqui nasceram e que escolheram para morar, Feliz Natal, próspero ano novo, muito amor no coração, muito carinho. Que Deus continue iluminando a nossa cidade, iluminando todas as pessoas que aqui moram. Papai, Mamãe Noel chegaram cheios de alegria. Logo atrás deles, vinham duas mil pessoas que trouxeram o clima de Natal para a avenida. Os Centros de Educação Infantil, da Rede Municipal de Educação, fizeram a frente para os demais participantes, que representavam entidades, associações ou empresas. Bom, nós desejamos a toda a comunidade brusquense um feliz e abençoado Natal, que possam ainda, nesses dias que antecedem ao nascimento do Menino Deus, que possam limpar a sua casa interior e perceber que a mudança do homem, ela acontece quando o homem faz a sua transformação. Por isso, nós todos desejamos a vocês um feliz Natal e que o Menino Deus possa iluminar a cada um, a cada uma, por longos e longos anos da vida de vocês. Feliz Natal! Além das chuvas de balas e guloseimas que sempre entusiasmam o público, a presença do grupo Sociedade do Péus Níquel, de Guabiruba, novamente agitou a criançada. Uns até afrontavam, mas a maioria não hesitou em se esconder, fugir ou, em últimos casos, chorar, quando os conhecidos papais noés pretos passaram questionando o comportamento dos pequenos durante o ano, para que possam ser agraciados no Natal. Um feliz e abençoado Natal para a comunidade de Brusque. Que o Menino Deus, nesse Natal, renasça em muita luz, paz e prosperidade para a nossa Brusque. E olha só, Babi, Viena abriga a primeira escola de sexo do mundo. Para terminar o jornal, muito bem nesse fim de semana. O Massueca abriu a primeira escola internacional de sexo do mundo. Localizada em Viena, na Áustria, a instituição oferece aulas práticas para melhorar a performance de seus alunos na cama. A primeira turma começa já em janeiro de 2012. É, mas vale ressaltar o seguinte também, né? As aulas serão ministradas em uma mansão do século XVIII, especialmente ornamentada para as necessidades do curso. Para se matricular, basta ter mais de 16 anos, falar alemão, língua oficial do curso. O período de seis meses custa em torno de R$ 4 mil. Mas, é, eles ensinam muitas coisas, muitas técnicas diferentes aí, né? E vale ressaltar que os alunos dormirão em quartos mistos. Assim, ficarão mais à vontade para fazer toda a lição de casa. Ricardo, que coisa! Vamos para terminar o nosso jornal de hoje em tempos de fim de semana. Um ótimo fim de semana para você. E a gente vai curtir, é claro, do nosso novo estúdio, nosso estúdio de verão, mais algumas cenas daqui de cima. Que é bonito demais, né? Encerramos com essas belas imagens. Para você, um bom final de semana e até segunda-feira. Um grande abraço. Tchau!